Maranhão 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 Maranhão, amor, que saudade do meu maranhão Maranhão, Maranhão, amor, que saudade do meu maranhão Agora sim, vai matar meu Deus Agora sim, vai matar meu Deus Depois o povo, senhor, e vou campeão Agora sim, vai matar meu Deus Agora sim, vai matar meu Deus Depois o povo, senhor, e vou campeão Vota, 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 vota Vota, 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 v Agora sim, me mataram, eu sou Depois de todos, de outros, de outros E outros, de outros, de outros E outros, de outros, de outros E os outros, de outros Manteiga de Amor 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 Música Música Nossa Senhora, minha proteção Nossa Senhora, minha proteção Nossa Senhora, minha proteção Nossa Senhora, minha proteção Que é a vida que vai Que é a vida que vai cair Não é nosso E a vida que vai Que é a rolla Que é a nossa Não éMC Não éMC Não éMC Que é a vida que vai Que é a sua E a vida que vai Que é a sua E a Sakura Pergunta caído, não é caçoeira Eu saí, agora não vai mais Quando eu tenho tanta razão, mas eu tenho nada de abrir A vida de trás, me leva a rastreira Pergunta caído, não é caçoeira Eu saí, agora não vai mais A vida de trás, me leva a rastreira Pergunta caído, não é caçoeira 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 Amém. 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 Amém.